E aí, tudo beleza? Aqui é o David Arthur do blog Chief of Design e nesse vídeo eu vou te dar algumas dicas para te ajudar numa questão que é muito recorrente, principalmente entre os iniciantes, que é a questão da precificação. Então, quanto que eu vou cobrar pelo meu valor hora, quanto que eu vou cobrar na criação de um cartão de visitas, quanto que eu vou cobrar na criação de um logo, de uma marca. Então, eu estou gravando esse vídeo para te ajudar a dar algumas dicas, falar de alguns pontos que você tem que avaliar antes de definir o valor de um projeto ou o seu valor hora. Então, uma das primeiras coisas que você tem que pensar é qual o seu nível, qual o seu estágio atual. Por que isso? Porque é mais ou menos como se você fosse um Pokémon. Você vai evoluindo e como você vai evoluindo, o seu preço vai aumentar. Então, funciona assim. Por exemplo, se você é iniciante, você começou agora, entrou na faculdade agora, não tem trabalho, não tem portfólio, nunca trabalhou com isso, só fez alguns trabalhos para você mesmo. Então, o seu valor vai ser X, beleza. Eu já sou formado, já tenho experiência, tenho um blog, tenho um portfólio, posso mostrar. Então, o meu valor vai ser X ao quadrado. Agora, um designer, por exemplo, que é dono de uma agência, a agência dele tem um suporte incrível, tem uma equipe toda por trás. Então, o valor desse cara vai ser X ao cubo, por exemplo. Então, antes de você definir o seu preço, você tem que pensar com a cabeça mesmo, ser realista e ver, eu estou em qual estágio aqui? Será que o cara lá, sei lá, o meu designer favorito que eu acompanho, ele está cobrando 100 mil por um logo? Mas será que eu estou nesse nível para cobrar 100 mil também? Então, você tem que pensar qual o seu estágio atual? Qual parte da sua carreira você está? Não estou falando para você cobrar mixaria, assim, tipo, cobrar, sei lá, 25 reais por um logo, não estou falando isso. Mas estou falando para você ter noção, ter os pés no chão, saber onde você está, saber para onde você quer ir e saber que para você chegar aonde você quer, vai demorar um tempo e para isso você tem que trabalhar, tem que adquirir mais experiência, portfólio. Então, por isso, nesse exato momento, você vai ter que dar uma baixada e cobrar de acordo com a sua realidade. Outro fato importante que você tem que considerar na hora de definir o seu valor, definir o valor do projeto, é o tamanho do projeto. Então, por exemplo, se você pega um projeto de uma empresa grande, por exemplo, da Coca-Cola, a Coca-Cola vai lucrar muito com o seu trabalho. Então, você vai ter que cobrar, claro, um valor equivalente a isso, tá? E equivalente também à responsabilidade. Imagina se você fizer alguma merda no trabalho da Coca-Cola. Agora, por exemplo, o Manuel da Padaria te chama para criar o site dele. O site é muito menor que o da Coca-Cola. Tudo é menor que a Coca-Cola, né? Então, o valor também, claro, vai ser menor. Você tem menos responsabilidade, você tem menos trabalho no site do Manuel da Coca-Cola. Então, você tem que pensar também no tamanho do projeto e quanto a empresa vai ter de lucro ou pode ter de lucro com o seu trabalho. Quanto o seu trabalho vai melhorar os produtos da empresa, os serviços da empresa. Às vezes, muitas vezes, um produto que a empresa vende ou alguns produtos, sei lá, ela já paga o trabalho de um designer. Então, por vezes, a gente fica pensando, ah, tô cobrando muito caro nesse trabalho. Mas você vai ver, a empresa tem um lucro, sei lá, de 100 milhões ao ano. E aí você faz um trabalho e esses 100 milhões vai para 150 milhões ao ano. E você lá ganhando, sei lá, 5 mil. Então, você tem que pensar também nessa questão, no tamanho do projeto, no que a empresa poderá ganhar com o seu design. Inclusive, isso você pode argumentar na hora de definir o preço. E na responsabilidade do projeto. Quanto maior o projeto, maior a sua responsabilidade. E, claro, você tem que ser remunerado um pouquinho mais por isso. Além do tamanho do projeto, é importante que você também pense no prazo do projeto, na urgência do projeto. Então, por exemplo, um cliente te chama para fazer uma marca. E aí você vai construir lá o logo e tal. Só que ele te dá uns 6 meses para você criar. Então, ele já te avisou agora. Já vai pagar a primeira parcela e tal. E aí você vai ter 6 meses para desenvolver, para pensar, para construir e para entregar para ele. Ok. Agora, imagine o segundo caso. Chega um cliente para você falando que você tem que criar a marca em 15 dias. Que ele vai ter um evento e ele precisa ter aquela marca. E ele precisa ter toda a identidade. Vai precisar ter cartão. Vai precisar ter um modelo de site. Vai precisar ter sacola. Banner. Então, para esse cliente que tem mais urgência, claro, óbvio, que o valor também vai aumentar. Para o outro que pediu com antecedência, você vai ter tempo, vai fazer tranquilo. Vai ser um pouquinho menor. Então, essa questão da urgência também conta na hora de você definir o valor do seu projeto. Seu valor hora. Quando você arrumar um freela. Quando você tiver algum projeto para executar. Quanto mais rápido o cara quiser, maior ele vai ter que pagar, claro. Quanto mais tempo você tiver, mais baixo, mais estável fica o preço. Ok? Outro ponto importante que você tem que pensar na hora de definir o valor de um projeto. Seu valor hora. São os custos que você terá ao longo desse projeto. Esses custos podem ser desde a luz, água. Custo com programas que você vai ter que comprar. Com banco de imagens. Que você pode incluir no valor do projeto. Custo de locomoção. Às vezes você trabalha com freelancer alocado. E aí você vai ter que se locomover. Vai ter que atravessar a cidade. E aí também, além disso, tem o custo com uma refeição. Então, você vai ter que se locomover. Vai ter que almoçar lá. Vai ter que gastar uma grana com isso. E também, o custo físico, psicológico da coisa. Lembra que eu falei da questão da urgência? Então, quanto mais urgente for o projeto, mais você vai se desgastar. Mais estressante vai ser. Mais correria você vai ter que fazer. Vai ter que ficar acordado até de madrugada. Então, isso também é um custo. E você também pode incluir esse custo no valor final do seu projeto. Por isso, é importante você ter uma planilhinha aí. Ver tudo o que você gasta com internet, água, luz. Sei lá, você vai contratar um freelancer para te ajudar. Quanto você gastou em softwares, em imagens. Ter tudo isso planilhado. Tudo isso certinho, anotado. E na hora que você for definir o seu valor hora padrão. Ou que você for definir o valor de um valor hora específico para um projeto. Que você já tenha todos esses dados. E que assim, possa definir o preço com mais sabedoria para custear tudo isso daí. Para que você não tenha prejuízos. Ok? Outra coisa importante, pode ser um diferencial. Na hora de você determinar o seu valor hora, o valor de um projeto. É justamente se você tem alguma especialidade. Se você faz algo que ninguém faz. Ou se você acumula funções. Então, por exemplo, você é um designer ilustrador. Você vai fazer tanto a marca do cara, quanto vai criar um mascotinho para ele. Então, o seu valor já vai aumentar. Você, às vezes, é um ilustrador que desenha um estilo que ninguém mais tem aqui. Tipo, você faz algo exclusivo. Seu valor vai aumentar. Você é um designer que faz também a parte front-end. Então, o cara não vai precisar contratar um front-end. Ou, pelo menos, vai economizar com isso. Então, o seu valor também vai aumentar. Inclusive, tem um caso sobre isso, né? Que aconteceu comigo. Teve um cliente que me chamou para fazer um site e tal. Do PSD até a parte de front-end. E aí, eu cobrei um valor. Eu não sei se ele achou caro ou não. Só que ele desistiu. Ok. Depois, passou um tempo, ele me pediu outros trabalhos. Eu fiz. Ele gostou, adorou. Deve estar ganhando com isso. E aí, ele voltou no site, né? Mostrou o site e falou, ó, eu tive um designer que fez esse site e tal. Só que o designer não manda nada de código. Ele não sabe nada. Então, ele fez só o layout do PSD. Passou. Para mim, eu passei para o desenvolvedor. O desenvolvedor fez. Mas, fez daquele jeito, né? Porque até porque não é função do desenvolvedor. Ele fez um pouco errado. Está meio feio. Está com uns alinhamentos, espaçamentos diferentes do que o designer planejou. E tudo mais. E eu nem acabei não pegando esse projeto. Não aconteceu. Até porque eu sou cheio de coisas. E é difícil, assim, eu parar para pegar projetos mais complexos. E acabou não acontecendo esse projeto para mim. Mas, se ele tivesse pago para mim na época que eu falei, na época que eu determinei lá que eu ia fazer o layout. Ia fazer o código e depois passar para o desenvolvedor. Ele teria evitado dores de cabeça. Ele talvez teria economizado. Porque, nesse caso, ele pagou para o designer, pagou para o desenvolvedor. Ia pagar para mim. Então, três vezes, né? Ele teve que desembolsar dinheiro. Talvez ele economizaria. E acabou tendo um projeto que foi para o ar meio zoado, meio feio. Então, quando você tem uma especialidade a mais. Quando você tem um diferencial no seu portfólio. Nas suas habilidades. O seu valor, horas, o valor do projeto. Que, quando você for determinar, pode e vai aumentar. Uma outra coisa que você pode levar em consideração, também, na hora de definir o valor do projeto. É o budget do projeto. É o valor que o cliente tem para gastar com aquilo. Então, às vezes, o cliente vai fazer um projeto que envolve muitas áreas. E ele tem um valor determinado, um máximo, sei lá, que ele pode gastar para determinada área. Ou para um determinado projeto. Então, ele vai chegar para você e vai falar assim, ó. Eu tenho um máximo que eu posso te pagar, sei lá, mil reais. Para fazer tal coisa. E aí, você vê se está dentro do seu valor. Se estiver dentro do seu valor, ok. Beleza. Agora, se ele cobrar, por exemplo, cem reais. Para fazer um determinado projeto. E aí, não vai estar dentro do seu valor. Você fala, não. Aí, não dá. Então, vamos parar por aqui. Eu não vou fazer isso. Ou, às vezes, também pode acontecer de oferecer um valor e falar assim, ó. Só tenho 800 reais, por exemplo. E o seu valor que você tinha determinado era mil. E aí, você fala, não. Ok, eu posso até fazer por 800 reais. Mas, eu vou eliminar algumas peças. Então, de mil reais, eu planejei cartão, sinalização, banner, objetos, né. Peças promocionais. E com 800, então, eu vou cortar alguns. Então, sei lá. Vou tirar a partir do banner. Vou tirar a sacolinha que eu ia fazer. E aí, você faz por aquele valor. Então, a questão de negociar, o cara sempre vai tentar puxar para baixo. Você sempre vai tentar puxar para cima, às vezes, né. Tem alguns gerentes de projeto. Tem alguns clientes que tentam andar de espertinhos. Então, é importante você ter o seu valor. Ter em mente o quanto que você vai gastar para produzir aquele projeto. Quanto você quer lucrar. E negociar se for bom para você. Se não, dá um adeus para o cara e segue em frente. E outra coisa que pode te ajudar também a definir o preço é ver quanto o mercado está cobrando. Então, quanto um designer cobra para um logo, quanto um designer cobra para fazer um cartão de visitas. Conversar, ter network, conversar com quem já está na área, com quem já trabalha, já cobrou, já fez tal projeto. Se você faz faculdade, tenta conversar com seus professores, com amigos. E também dar uma olhada nessas tabelas que tem de associações, de designers, por exemplo. Tem lá alguns valores assim, que não seriam valores que servem para todo mundo ou que dá para se basear exclusivamente naquilo. Mas que podem sim ser um norte para você e te ajudar nessa questão de precificação. Então, é isso. Essas foram as dicas para te ajudar a precificar o seu ofício, o seu valor hora, o valor de um projeto. Embaixo eu vou deixar algumas ferramentas, alguns sites, para te ajudar a calcular esse valor. É importante você colocar tudo isso no papel, todas essas questões que eu falei, você pensar antes de definir o seu valor. E claro, também se valorizar. Tem uma coisa no mundo, em qualquer área, uma palavrinha que custa caro e ela se chama qualidade. Então, se você oferece qualidade para o seu cliente, ele vai ter que remunerar você proporcionalmente a essa qualidade. E tem até uma frase lá do Coringa, né? Se você é muito bom em alguma coisa, nunca faça de graça. Então, eu já vou indo nessa. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha, entra no meu blog chiefofdesign.com.br Se inscreve lá na lista VIP para você receber notificações de quando vai ter mais vídeos, quando vai ter novos artigos. Curte a página no Face do chefe. Ok? Fique esperto nas novidades. E até mais, até a próxima. Forte abraço. Valeu! Tchau, tchau.